Também na sexta, em Mara Rosa, no estado de Goiás, o presidente anunciou a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que será responsável pelo escoamento da produção agrícola da região para portos estratégicos do país. Serão investidos cerca de R$ 2,7 bilhões na obra. Os recursos virão da modalidade Investimento Cruzado, o dinheiro que seria arrecadado pelo governo federal, com a outorga de duas outras ferrovias operadas pela empresa Vale, será reaplicado na construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Ao final da obra, a Vale entregará a nova ferrovia para ser licitada pela União. É com muito orgulho que a Vale faz parte desse marco estratégico para o desenvolvimento logístico do Brasil. Ao criar um corredor alternativo para o escoamento de grãos do Centro-Oeste, a FICO irá ajudar a reduzir os custos logísticos e impulsionar o agronegócio brasileiro. O trecho, a ser construído nos próximos cinco anos, terá 383 quilômetros e vai cortar 12 municípios. Pelos trilhos, passarão trens de carga com combustíveis, fertilizantes, produtos agrícolas, com destino aos principais portos do país. A gente começou a construir a história da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A gente está conseguindo cumprir a determinação do presidente Bolsonaro no início do mandato, antes até que ele disse, vamos botar o Brasil nos trilhos. Vamos reequilibrar a matriz de transportes, que era um Brasil nas ferrovias. Daqui a cinco anos, quando a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste estiver concluída, ela vai se interligar a essa ferrovia já existente, a Norte e Sul. Com isso, a produção de grãos e soja vai poder ser escoada diretamente para os portos do Itaqui, no Maranhão, e para o porto de Santos, em São Paulo. Cada vez mais nós temos a certeza que aquilo que nós produzimos no Brasil chegará mais barato, não só na mesa do consumidor, bem como nos portos prontos para exportar para fora do nosso Brasil. Obrigado. Obrigado.